Música 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 Boa tarde senhoras e senhores Dia 23 de junho Voltando para a live do Brasileirudo Do final de semana Vem chegando mais aí todo mundo Vem colando, vem chegando com o coraçãozinho Dando like, mandando a live lá pro ar Pra todo mundo colar com a gente Mano Sejam todos muito bem vindos Muito boa tarde Com calor das caraças Bom O campeonato brasileiro voltou né pessoal Agora no meio de semana Depois de uma pausa chata pra caramba Da data FIFA Que ninguém estava aguentando mais né mano Vamos começar então pessoal Vamos começar com o valor Vamos começar com o valor da rodada Que talvez na minha opinião Um dos jogos de mais valor Infelizmente é contra meu Coringão O Corinthians na última rodada Encontrou um adversário Pior do que ele Que vivia um momento ainda pior Do que o momento que vive o Corinthians Que foi o Santos E com isso O Coringão conseguiu mano Uma vitória importantíssima Conseguiu somar pontos Mas pra esta rodada O Corinthians vai enfrentar um dificílimo Atlético Paranaense Fora de casa Então o Cap Que tem sim Alguns desfalques Mas ainda assim Nesse momento Décimo primeiro lugar Dois jogos sem vencer Vai pegar um Corinthians Que tem Uma vitória Das duas vitórias Nos últimos cinco jogos Pra mim As casas de aposta Erraram a mão aqui Tá A gente tem menos 0,25 Pro Atlético Paranaense E eu vou entrar Aliás já entrei Nessa cotação Pra mim Menos 0,25 do Cap Tem valor Pra mim tem valor O Corinthians É um time que não sabe Jogar fora de casa O Corinthians vem de uma vitória Mas tem várias circunstâncias A serem analisadas É impossível Que o Corinthians vá Fora de casa E guiando o Cap É óbvio que não é impossível Mas É Eu tendo a proteção Dessa meia perdida Pra mim É o suficiente Pra eu entrar Pra mim O mercado errou Bastante aqui Era jogo pra menos 0,50 Com odd baixa ainda E me dando menos 0,25 Pro Cap Com 1,85 Hoje E já foi maior Essa odd Pra mim Tá errado Tá errado Pra mim O Corinthians Vai ter que fazer Um jogo magnífico Pra ganhar fora de casa Até por conta do gramado De tudo isso Então eu não vejo O Corinthians Saindo vitorioso Fora de casa Gostaria muito De estar errado Pro meu lado Corintiano Mas eu acho Muito complicado Então pra mim Um grande valor Da rodada Tá aqui Cap Menos 0,25 Depois a gente vai ter O Fluminense Enfrentando o Bahia Vocês que gostam De jogos De ambas marcas Aqui pra mim Tá uma oportunidade O Fluminense Vem de Dois empates Se eu não estou enganado Três jogos Sem perder O Bahia Deixa eu pegar Aqui embaixo O Bahia Tá em décimo quarto Com Uma única derrota Nos últimos Cinco jogos O Bahia Vem de caro As suas derrotas E o Bahia Vem muito motivado Depois de ter vencido Palmeiras Por 1x0 Em casa Jogo pra mim Pra ambas marcam Tá Utilizando a Betbrá A gente tem O ambas marcam Pagando legal O ambas marcam Já passa Já passa de 1x80 Aqui na Betbrá Um jogo pra gols Ao meu ver O Fluminense Não é mais O mesmo Fluminense Do começo do campeonato A gente tem visto isso Mas ainda É bem possível Que o Fluminense Consiga a vitória Aqui Como eu acho Que o handicap Tá bem arrumado Eu vou pra gols Nessa partida Pra mim O valor tá No ambas marcam E no over aí Depois a gente Tem Fortaleza E Atlético Mineiro Um jogo que Apesar de ter Cara de gols Eu até acho Que vai sair gols Eu acho que Nesse caso A linha tá Bem definida Tá A linha Desculpa Desculpa Não tá bem definida Nada não Eu tava Achando que a linha Tava em 2,5 Pra mim tem valor Também No Fortaleza E Atlético Mineiro A linha aqui Tá acima De 2 Tá 2,1 A odd Na linha de 2,25 Eu vejo gols também Fortaleza É um time difícil De ser batido Fortaleza Fazendo uma campanha De meio De tabela Em décimo lugar E o Galo Em quinto lugar Muitos jogos Sem perder Do Atlético Mineiro Eu não vejo valor Sinceramente No handicap Tá pessoal Acho que tá bem arrumadinho Bem ajustado Eu não vou entrar em nada Mas pra quem gosta De over Ou ambas marcam Esse é mais um jogo Na sequência Que tem Na minha opinião Um pouquinho de valor Depois a gente tem O Cruzeiro São Paulo Valor no São Paulo Tá Pra mim O valor tá no São Paulo O dupla chance Do São Paulo Pagando mais 0,50 Eu não esperava Pra mim O Cruzeiro vive Uma fase Mais complicada Do que a fase Do São Paulo Cruzeiro muitos jogos Sem ganhar O São Paulo Que é o sexto lugar Esse jogo Esse jogo tem uma cara De empate De empate enorme Esse jogo Pode me cobrar Na próxima live Esse jogo Tem tudo pra dar empate Se não der empate Eu acho que no máximo O São Paulo Eu não acho O São Paulo vai perder O jogo Sinceramente Mas se perder Vai ser um jogo Muito disputado Eu não concordo Com esse favoritismo Grande do Cruzeiro Não Pra mim O São Paulo Mais meio É mais um valorzinho Da rodada Avançando Palmeiras vai receber O Botafogo A chance Do Palmeiras Ganhar E com isso O Palmeiras Conseguir Voltar na tabela Jogo Com o cara Do Abel O Abel Cara assim O Palmeiras Se o Abel Aprendeu uma coisa No futebol brasileiro O Palmeiras Tem um treinador Que hoje Ele sabe Jogar de acordo Com o adversário Se você recordar Quando o Abel Chegou no Palmeiras O Abel Ele jogava Muito parecido Todos os jogos O Abel Hoje não O Abel Ele joga Muito de acordo Com o que a partida Vai oferecer Pra ele E eu Na minha opinião Vejo o Palmeiras Ganhando o jogo Do Botafogo Muito difícil O Palmeiras Não ganhar Mas Eu acho que os handicaps Estão bem colocados Na minha análise É justamente pra isso É um Palmeiras Menos um É um mercado Indo justamente Naquilo que o Palmeiras Deve fazer Se você se perguntar O que o Oddmaker Tá pensando Desse jogo aqui O Oddmaker Colocou Um fator mano De campo Ok Ele deve ter dado Um peso Provavelmente De menos 0,25 Um pouco mais Do que isso Quase quebrou Na linha Pro menos 0,25 E ele acrescentou O resto Desse 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 Handicap No que o Palmeiras Tem de melhor Técnica Tática Shape Vamos lembrar Que o Palmeiras Perdeu o jogo Pro Bahia Mas o melhor Jogador do Bahia Foi o goleiro Então o Palmeiras Fez um bom jogo E o Palmeiras Tem uma must win Gigante Se não ganha Do Botafogo Em casa O Botafogo Ganha uma baita De uma moral No campeonato Então eu acho Que tá tudo A favor do Palmeiras Inclusive Eu acho Que o Palmeiras Tem um time Muito superior Ao do Botafogo Embora tenha Que se respeitar O Botafogo Então eu não vou Entrar no Handicap Eu acho Que no fim das contas O Palmeiras É favorito Deve ganhar O jogo Do Botafogo Mas o menos um Para mim Tá muito equilibrado Eu não entraria em nada É um bom jogo Para você levar Para o live Prestar atenção Nos gols Pode ser um jogo Para gols Sim Mas eu ainda acho Que nesse momento A linha Tá bem arrumada Não vejo valor aqui Over 2,5 Não acho E claro O Botafogo Pode surpreender Pode É o líder Do campeonato É o líder Do campeonato Não tenho dúvida Sei que o Palmeiras Tem alguns desfalques Sei Tá tudo precificado Para mim E ainda assim Acho que o Palmeiras É bastante favorito Na minha opinião Depois a gente tem Grêmio e Curitiba Eu tive um green Com o Grêmio agora Apostei Vocês que me acompanham No Bom Dia Apostador Viram Que eu fiz O Grêmio menos 0,75 Fiz até com duas unidades Tinha bastante confiança Contra o América E vou refazer Já refiz aliás O Grêmio contra o Curitiba Para mim é igualzinho O Curitiba ainda é pior Do que o América Mineiro E o Zago balançando por lá O Grêmio tem tudo Para ganhar o jogo de novo Eu vou te falar Uma coisa para vocês Essa rodada do Brasileirão Na minha opinião É uma rodada com mais valor Até agora É a rodada que eu consegui Ver mais claramente Cenários propostos Eu olho o jogo do Grêmio Me surpreende Se o Grêmio não ganhar o jogo Me surpreende mesmo Curitiba indo para o Sul Para o Sul não Já é do Sul né O Curitiba viajando Para empatar com o Grêmio Me surpreende Vou dar outro exemplo O Palmeiras não ganhar Botafogo Surpreende O São Paulo não conseguir Pelo menos um empate Contra o Cruzeiro Surpreende O Atlético Paranense Não ganhar Ou no máximo Empatar Surpreende É uma rodada De cenários claros E tem mais E tem mais por aí Nós vamos chegar lá Depois cara A gente tem Santos E Flamengo Eu não sei se o Santos Está feliz pelo Flamengo Ter tomado uma Traulitada Ou se o Santos Vai pensar Mano Agora a casa cai Porque é o seguinte Existe um abismo De diferença Entre as duas equipes Se você olhar No papel O time do Santos E o time do Flamengo Nossa velho É muita diferença Eu vou lembrar Para vocês o seguinte O Santos jogou em casa Agora contra o Corinthians Então não vou dizer Que tomou um banho De bola Mas o Corinthians Foi bastante superior Ao Santos O que isso quer dizer Que se o Flamengo Estiver focado O Flamengo É muito superior Ao Santos A gente tem que ver Como é que vai reagir O time do Flamengo Com essa goleada O Flamengo Não jogou nada Diante do Bahia Mas o Flamengo Tem potencial Para ir lá E ganhar Com tranquilidade Tranquilidade O Santos Tranquilidade O Flamengo Pode ir no Totói E meter 4 No Santos Lá tranquilo Tem time para isso Agora a gente tem que ver Como é que vai se comportar Os jogadores do Flamengo Então o que eu recomendo Nesse jogo Você vai para o live A linha está de Menos 0,50 Na largada Para o Flamengo Pagando 1,95 Na Betbra Espera o jogo Começar Espera as peças Se posicionarem Espera começar O jogo Você olhar O estilo de marcação E você vai Para a aposta O torcedor brasileiro O especialista O apostador Ele sabe No momento De iniciar o jogo Como é que as equipes Vão se portar Dá para ter Essa leitura Eu acho que você Tem isso muito Como um aprendizado Apostando Então meu palpite Vai para o live Com tranquilidade E vê o que acontece Pode ter aqui Um momento muito bom Para apostar no Fla No Santos nunca No Santos eu não aposto nunca Nesse Santos aí Com Paulo Turra Ou sem Paulo Turra Depois a gente tem O Bragantino Goiás Jogo muito difícil O Bragantino Vem sim Num momento muito bom Ganhou bem do Santos E etc Ganhou bem do Flamengo Desculpa Muito bem Mas eu não confio No Bragantino Para menos um Contra quase ninguém Do campeonato O Goiás É uma equipe Ruim Fraca Mas é uma equipe Que diante de times Pequenos O Goiás Sabe se portar bem Então eu Não entraria em nada Do lado do Bragantino Aqui Ficaria Bem quietinho Esperaria o jogo começar De repente Está envolvido ali O Goiás Está na roda Você fazer uma aposta Mas esse jogo É um dos mais complicados Da rodada Ao meu ver Jogo difícil Jogo de bastante Eu estou fora E talvez o Bragantino Poupe Boa informação Do Luiz Henrique Bom Depois a gente tem ali O América Enfrentando o Internacional Esse jogo Ele é muito próximo Do que a gente viu Do Internacional Visitando o Curitiba O Internacional Foi para a DNB Contra o Curitiba Ganhou Eu acho que é muito Muito parelho E eu vou de novo No mais 025 Aqui Dessa vez Do lado do Inter O Curitiba E o América Para mim São os dois piores Times do campeonato Então Eu vejo O time do Mano Menezes Embora não seja De uma máquina É um time que sabe Se portar em campo É um time que Defensivamente Não falha tanto Quanto falha o América O América é uma baba O América é uma baba Sinceramente A defesa do América É lamentável Então As casas Oferecerem O mais 025 Ainda mais Pelo fato do Inter Ir com o time misto Significa que o Inter Vai dar uma Retrancada O Inter não vai jogar De igual para igual Com o América Então assim Eu acho que Aliás o elenco O elenco do Inter É bom O elenco do Inter Muitas vezes É até melhor Jogar com os jogadores Que estão descansados Eu vejo o valor Nesse mais 025 Para mim tem valor O América É um time muito ruim E no máximo O Inter deve empatar Esse jogo Da minha opinião E na terça-feira Já não no fim de semana A gente tem Vasco E Cuiabá Puta mano Eu vou te falar uma coisa Pensa num jogo complicado O Vasco É uma equipe Que você não consegue confiar Você não consegue ler O Vasco O Vasco Ele só decai A cada jogo Agora com troca De treinador A gente tem que ter paciência De ver como é que Vence Vasco E o Cuiabá É uma equipe Que é um bom visitante O Cuiabá joga bem Fora de casa Apesar de ser uma equipe Horrorosa também O Cuiabá Não tem nada de bom Eu vejo muita gente Falar Não, o Cuiabá É um time arrumadinho Não tem nada O Cuiabá Não tem nada No time também É muito fraco Agora Como é que você vai entrar No Vasco É difícil Não dá pra ter confiança Existem jogos Pessoal Que você não tem que ficar Se forçando a fazer Vai embora Do jogo Eu digo muito Para as pessoas Terça-feira à noite Vai arrumar o que fazer Vai assistir o Netflix Vai arrumar o YouTube Vai dar um rolê Com os filhos Com a mulher Mas sai do jogo Não precisa ficar Se enfiando em jogo complicado É o que eu faço Jogo tenso desse Jogo até num horário Meio complexo Eu não entrarei em nada Tá Então eu acho que Esse tipo de jogo Pessoal É muito propício Para você não fazer nada Você tomar um Vai lá Vai fazer uma outra coisa Na sua vida Quero desejar para vocês Um bom final de semana Tudo de bom Na vida de vocês Aproveitem Fiquem muito próximos Das pessoas que vocês amam Lembrem-se Que não é só futebol Não são só apostas Tem que aproveitar a vida E lembrando que A aposta esportiva É para maior De 18 anos Grande abraço Para todo mundo Aproveitem os bônus E se divirtam Fui Valeu Tchau 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 Tchau